Bem-vindos ao canal Fontes de Oração Não se intrometer em assuntos particulares dos outros. A não ser que seja para defender energicamente em interesse público, não deve desmascarar os segredos da vida particular dos outros. Ainda mais servir-se de segredos particulares ou defeitos da vida alheia como assunto para zombarias e fofocas. Quem ofende o próximo também será ofendido. Não deve criticar, intrometer-se ou interferir nos problemas alheios por simples curiosidade sem ter amor. Não deve servir-se da infelicidade alheia para assunto de bate-papo nas horas de lazer. Isso é um péssimo costume. Não é atitude de uma pessoa educada. No caso de interferir em assuntos alheios, não fazê-lo por mera curiosidade. No espírito de curiosidade não há sentimento de amor. No fundo da curiosidade costuma estar escondido um espírito mórbido que se diverte com as infelicidades alheias. Para interferir nos assuntos de infelicidade alheia, é preciso ter um verdadeiro espírito de compaixão. Os problemas da vida são coisas sérias e não devem interferir neles por simples curiosidade. É preciso interrogar a si mesma se está realmente compadecida da infelicidade do próximo com o verdadeiro amor. Quando tiver certeza de que há amor, então poderá interferir ou criticar. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no like. Assim você ajuda nosso canal a crescer e divulgar para mais pessoas estas mensagens maravilhosas que transformam a nossa vida. Muito obrigada! Tchau!